Olá, seguidores do canal Diário, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. A nossa equipe de reportagem está aqui diretamente do 12º Comando Regional, o 18º Batalhão da Polícia Militar. Olha só, esta motocicleta BROS 160, edição 2022, há 20 dias apenas a motocicleta foi adquirida, foi recuperada pela Polícia Militar, aqui do 18º Batalhão, após rondas e patrulhamento ostensivo aqui pelo nosso município. A todos que estão ao vivo, muito obrigado pelo carinho da audiência, como que está o áudio pessoal, imagem, áudio, tudo ok? E em ação contínua aí a polícia conseguiu chegar até os suspeitos que já estão aqui no 18º Batalhão para as providências cabíveis que o caso requer. Posteriormente, será confeccionado o boletim de ocorrência para as providências cabíveis, os suspeitos serão encaminhados à Delegacia de Polícia Civil aqui de Pontos Lacerda, para ficarem à disposição da autoridade policial. Mais um trabalho da Polícia Militar aqui do nosso município, recuperando motocicleta produto de furto aqui na cidade de Pontos Lacerda. Daqui a pouquinho nós iremos colher as informações com o sargento Ramires sobre a ação policial rápida que recuperou a motocicleta no mesmo dia que ela foi furtada. Muito obrigado a todos, Edmundo Ramos Ferreira, Tina Vilauba, Adalto Ferreira também. Boa tarde, meus amigos. Está 100%. Muito obrigado pelo feedback. Nós não estamos mostrando as imagens em relação aos suspeitos devido à nossa legislação vigente. São menores de idade. Nós iremos preservar em relação à nossa legislação vigente quanto à relação à imagem. Agora, daqui a pouco, nós iremos colher as informações. Olha só, esta motocicleta, segundo informações, 20 dias que ela foi adquirida. É uma motocicleta BROS 160 do ano, edição 2022. E uma ação rápida da PM. A motocicleta foi furtada hoje e recuperada hoje. Furtada hoje, né? Furtada hoje e recuperada hoje, com apoio, inclusive, de imagens. Câmeras de segurança que registraram toda a ação delituosa. Carlos Hernandes, eita, deu ruim. Muito obrigado aí pelo feedback. Sargento Ramires já está ali se posicionando. A viatura acabou de chegar aqui no local. Para nós sabermos informações sobre onde foi recuperada a motocicleta. Bem como onde os suspeitos foram detidos. Daqui a pouquinho, informações com o Sargento Ramires. Beleza? Olha só as imagens da motocicleta aqui, conforme vocês acompanham. Motocicleta BROS 160. Novinha, novinha, novinha. De acordo com as informações preliminares, a chave estava na ignição. É isso, Sargento? Tá bom? Tá bom. Agora nós iremos aguardar a coletiva de imprensa. Para nós buscarmos mais informações sobre como foi a ação policial. Sargento agora pediu para nós aguardarmos. A todos que estão ao vivo, muito obrigado aí. Adalto Ferreira, muito obrigado pelo feedback. Eu, Carlos Henrique, eita, deu ruim. Pessoal, comentem aí o que vocês acham, né? Da nossa legislação vigente, né? Nós temos aí, inclusive, duas ondas, né? Umas que representam a redução da maioridade penal. As outras que preferem a preservação da forma que está, conforme o nosso Código Penal brasileiro. E também o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente sabe que é algo bem complexo, né? Que gira em turno até mesmo de um sistema educacional e tudo mais. Agora sim, os colegas de imprensa já estão aqui se posicionando para colher as informações com o Sargento Ramires sobre esta ação que resultou aí na recuperação da motocicleta, bem como na prisão dos suspeitos. Na verdade, a apreensão, né? São menores de idade. Pessoal, com a ajuda da comunidade, né? Temos que ajudar aí a cooperação aí da sociedade, né? E através de denúncia anônima aí, conseguimos com êxito, né? Fazer a detenção dos três menores, né? Os quais aí furtaram a moto, né? Assumiram realmente que furtaram a moto, né? Agora eles vão ser entregues aí para a autoridade policial, né? Vai tomar a declaração deles e tomar as demais providências e competência do delegado. Agora, Sargento, eles vieram para buscar especificamente esta motocicleta ou qualquer motocicleta, o objetivo era levar um veículo aqui de Pontes Lacerda? Então, segundo a informação aí de um dos meliantes aí, né? Ele disse que vieram para Pontes Lacerda com a intenção de praticar um roubo ou um furto, né? Para levar motos lá para Bolívia, né? Uma vez que eles não são de Pontes Lacerda, os três são de Vila Bela da Santíssima Trindade, né? E vieram aqui só para fazer essa fita, levar o veículo e ir embora para Vila Bela. Foi localizado arma com eles, Sargento? Negativo. Não encontramos nenhuma arma. Eles estavam tentando escapar da Polícia Militar ali para baixo, ali próximo ao Pesqueiro, naquele brejo local de difícil acesso. Mas conseguimos aí, com êxito, fazer a detenção dos três. Eles deram alguns detalhes, Sargento, sobre como eles estão escondendo os mandantes, algo parecido? Então, eles não declararam nenhum mandante, né? Segundo informações deles aí, é eles mesmos que furtam e levam para Bolívia, né? E escolheram aleatoriamente esse veículo, né? Eles estavam passando por ali, viu a facilidade, né? Que a moto estava com a chave na ignição. Fizeram a fita e tentaram ir embora, mas não tiveram sucesso, né? Foram aí detidos pela Polícia Militar. A motocicleta seria trocada por entorpecentes? A gente chegaram a comentar sobre isso? Não, a princípio não. Eles não falaram que ia trocar por entorpecentes, né? A princípio eles disseram que ia vender a moto na Bolívia. Todos têm passagens policiais? Sim, eles já têm passagens pela polícia, né? Pela prática de furto, né? Tem um deles aí que, inclusive, né? Tentou, escapou da polícia no outro furto, né? Realizado, fizemos diligência na cidade de Vila Bela, mas ele conseguiu escapar. Naquela data ele não foi detido, né? Mas hoje ele foi. Já foi checado as idades desses menores, sargento? Está na faixa aí de 15 até 17 anos. Agora, sargento, eles alegaram qual seria o destino, se tinha uma pessoa no qual essa motocicleta seria destinada? Então, segundo a informação aí de um deles que é atravessador, né? Ele que leva o veículo para a Bolívia. Ele tem um contato lá de uma pessoa lá da Bolívia para a qual ele entrega a moto. Tá aí o segundo sargento Ramírez. Muito obrigado por receber a noção. Tá, então, as informações do sargento da Polícia Militar, o sargento Ramírez, conforme vocês acompanharam. E de acordo com a nossa legislação vigente atual, menor, ele possui incapacidade penal, ele não responde criminalmente pelos atos praticados, ele não responde penalmente pelos atos, e sim de acordo com o ato infracional análogo ao crime. Portanto, eles não possuem a capacidade penal para responderem de forma criminalmente, conforme o trâmite legal do Código Penal Brasileiro. E sim, eles respondem de acordo com a legislação específica, ato infracional análogo ao crime. A todos que participaram, o Zilmar Souza Aparecido também, dando aí a sua opinião, isso é muito importante. O Canal Diário preza pela opinião dos nossos seguidores, já são mais de 130 mil seguidores. Fiquem ligados aqui nas nossas páginas, inclusive no Facebook, Instagram, TikTok. O Canal Diário está presente em todas as mídias sociais, em todos os nossos canais, trazendo as informações que acontecem aqui em Pontes e Lacerda e região. Joilson Aparecida de Souza, boa noite, boa tarde, perdão, boa tarde. Muito obrigado aí pelo feedback, tá, a todos que estão participando, isso é fundamental. Sempre quando eu inicio aí a live, eu pergunto sobre o feedback do áudio, a imagem, e vocês dão o retorno necessário. Quero aqui agradecer também a todos os patrocinadores que alicerçam o Canal Diário, o David lá do Castelo Burg, quero também aproveitar a ocasião para recomendar a internet da Super Soft Informática. Um abraço também ao pessoal lá da Guaporé Veículos, lá você conquista o seu sonho de adquirir um carro semi-novo aí, vários modelos vocês encontram lá. Quero agradecer também o apoio especial da Matec Norte, pessoal também da Cell Center Celulares, a melhor assistência técnica de Pontes e Lacerda. Itaio Santos, feedback, muito obrigado. Maria Leite, obrigado pela participação, nós vamos ficando por aqui, fim de semana somente começando aqui, somente começando em Pontes e Lacerda, já uma ação rápida da Polícia Militar do 12º Comando Regional, que recuperou uma motocicleta Bró 160, produto de furto, aqui em Pontes e Lacerda. Horas depois, já conseguiu chegar até a autoria dos suspeitos, que já estão aqui no 18º Batalhão para as providências cabíveis que o caso requer. Repórter Roberto Nascimento na voz para o Canal Diário, o tempo todo com você.